Nos últimos 20 anos, a taxa de obesidade no Brasil dobrou para mais de um em cada quatro adultos. Com isso, a gordofobia tornou-se uma palavra da moda. Medidas em todo o país conferem aos obesos assentos preferenciais nos metrôs, bancos, teatros, etc. Em Recife, considerada cidade com mais pessoas acima do peso no país, já existe uma lei obrigando escolas a comprar cadeiras maiores e instruir professores para coibir discriminações e discutir o assunto em sala de aula. De fato, é necessária uma discussão nacional sobre como o Brasil trata as pessoas com excesso de peso para evitar preconceitos e promover inclusão, respeitando direitos humanos que todos merecem. Mas olho no olho, ao lado da indispensável luta para evitar a gordofobia, é lúcido e fundamental que se incremente programas para diminuir a obesidade, sobretudo em criança. Porque os médicos cientistas alertam que não se trata apenas da questão estética. O sobrepeso impede condições de saúde adequadas. Urge ações com este duplo foco, diminuir o número de obesos e manter respeito pelos que já enfrentam indesejáveis quilos extras.